A Luizy fez hoje comentários sobre COSAN e SBrasil, vamos ver os comentários dela e vou também traçar os meus comentários e ver também a opinião do mercado, que acabou rebaixando a SBrasil, mandando vender as ações. E agora vamos falar da Luizy, ela comentou hoje que ela andou comprando COSAN e SB3, vamos ver o que ela disse, tá? Então aqui no caso da COSAN, é uma empresa que eu cubro tão de perto, que acho que vocês já sabem tudo aqui de cor salteado, né? Vamos ver o que ela tem para falar, a COSAN é uma empresa de carteira de oportunidade, mas a tese se baseia na capacidade de distribuição de proventos no futuro e no desconto dos seus respectivos ativos. Exatamente, eu sempre digo, as ações estão baratas, a COSAN ainda tem um pouquinho de desconto adicional em relação a essas empresas que já estão baratas e a empresa é um kit de crescimento de dividendos. É exatamente isso aqui que ela disse e ela comenta aqui também, a empresa recebeu em 2023 3,6 bilhões em dividendos e suas investidas e usou também para alavancagem, que agora está em 2,2x. A gente vê aqui o dividendo inclusive que ela recebeu de 3,5 bilhões e aumentou aqui 15% em relação a 2022 e tende a continuar a crescer. Por enquanto esse dividendo não está chegando na nossa ponta final aqui como investidor, porque a empresa está exatamente usando para se desalavancar e tudo mais e ao longo do tempo, conforme ela for se desalavancando, usando recompra de ação que ela também está fazendo, que ela ficar mais redondinha, esses dividendos vão começar a cair nos nossos bolsos, tá? Então é um case de crescimento de dividendos, só que agora o dividendo está crescendo só para ela, mas você é acionista da empresa COSAN, então está crescendo para você também diretamente. E só um detalhe, ao invés de 3,5 bilhões, a Louise disse 3,6 bilhões, que ela já está considerando aqui os dividendos que a COSAN vai estar recebendo, mas são referentes a 2023. E quando a gente fala de cotações da COSAN, ela chega aos 15,50 ali que eu gosto dela, então eu tenho uma série de compromissos de comprar ela neste preço, se ficar assim nos próximos dias vai ter bastante compra, mas também não deixo te dando as comprinhas nela aqui manualmente, tá? A queda aqui desse último topo aqui foi uns 22%, mais ou menos, deste topo recente aqui 19%, então ela vem em bastante queda, sem que seus fundamentos tenham sido prejudicados. É mais questão ali da macroeconomia, conforme eu disse no vídeo de ontem. E agora falando da S Brasil, eu vou primeiro comentar aqui a opinião da Louise Barsi em minhas palavras, eu fiz um resuminho do que ela escreveu lá na plataforma AGF, tá? E depois a gente vai ver a matéria da UBS que tem a ver também com a decisão da Louise, então ela diz aqui que não vê sentido no controlador vender a S Brasil a qualquer preço, eu digo isso várias vezes para vocês, quem comprou na alta realmente vai ficar infeliz, o cara comprou lá a um pressão e agora vai ser vendido a um preço mais baixo, mas esse mais baixo é muito maior do que o preço que a S Brasil está hoje, tá? Então esqueça o seu preço médio, se você comprou num preço errado, paciência, bola para frente. Se não vender, ela vai recuperar aquele preço, mas vai demorar um pouco, né? E ela cita exatamente aqui o case da Aurin Energia, acredita que vai ter uma recuperação nos preços de energia, foi o mesmo ponto que eu citei esses dias, fiz até um vídeo aí mostrando o que a Aurin ali enxerga para o preço de energia, assim, eles mostraram dados, né? Então dá para a gente ter confiança com a recuperação do preço de energia, que aliás já é uma tese que a gente sabe que vai recuperar em algum momento, né? Mas ela já vem acontecendo essa recuperação agora, tá? E aí a S Brasil deve seguir aí na desalavancagem, né? A gente vai demorar um pouquinho, mas ela também cita aqui a questão da recomendação aqui da UBS. Então todos os pontos que ela citou, todos eles eu concordo, são todos coerentes. O grande ponto aqui da S Brasil, eu já disse inúmeras vezes para vocês, era o preço qual ela estava antes, né? A S Brasil é um case de preço na minha visão, é uma empresa que eu tinha ali quando era Jet 4 por muitos e muitos anos, e eu aprendi que foi uma empresa que ela pagou dividendos demais ali. Então por isso que eu vendi antes da queda da Kizirídrica, foi por isso que eu nunca morri de amores pela S Brasil. Então o resumo aqui da UBS é o fraco desempenho e o endividamento da empresa. Vamos ver o que eles comentaram aqui e vamos debater aqui se realmente faz sentido, tá? Então vamos entender o porquê que a UBS fez esse rebaixamento da S Brasil. São vários pontos, eles citam aqui, olho na tempestade, ou seja, pode ser oportunidade também, compre ou são dos canhões, diria o Warren Buffett, né? Mas vamos entender direitinho. Então eles comentam aqui o preço de energia, que embora eles tenham até uma visão mais positiva, eles veem aqui que o risco se sobrepõe aos pontos positivos. Na minha visão não, eu sempre sou otimista em relação aos preços de energia. Então aqui eu não vou considerar, mas eles até têm um pouco de visão positiva, que está em um momento de recuperação, né? Temos aqui a questão dos ativos do portfólio da S Brasil, que teve uma queda de 10% da geração em relação à garantia física. Então realmente os equipamentos estão gerando menos energia. Eles citam aqui... Aliás, um dos processos aqui que a S Brasil vai passar é a questão também do turnaround de alguns dos seus ativos eólicos. Eles estão investindo nisso, alguns deles devem ter uma recuperação aí, tá? Vamos ficar acompanhando. É o que o resto a gente vai fazer, né? E nós temos aqui a questão do Curtainments, que eu já comentei várias vezes, a gente tem que ficar de olho aqui, que é realmente a empresa está gerando energia e não tem para onde escoar. E existe uma briga aqui, algumas vezes o governo acaba ressarcindo, outras vezes não, e acaba virando tema aqui de discussão, que pode realmente nunca ter retorno para a empresa, ou de repente pode ter. De quem realmente é a culpa do Curtainments? Será que não é culpa de ninguém? O governo diz como se não fosse culpa de ninguém, mas a verdade é que existe aí uma culpa de planejamento do governo. A cada 5% de Curtainments, 65 milhões é a perda aqui no EBITDA da empresa. Então, que aliás o OBS completa, que um corte de 5% no Curtainments causa um impacto no valor patrimonial da empresa de 13%. Continuando, nós temos aqui os analistas destacando o endividamento da empresa, ao qual não é novidade, a empresa deixa ali a sua alavancagem explícita, né? E é uma alavancagem realmente alta, o EBITDA vai crescer, mas ainda assim essa alavancagem vai estar alta. Demora um tempo para se desalavancar, então tem que ter paciência. Então, já outro ponto aqui, que é verdade, mas não é novidade. O outro ponto que a OBS destaca é a pressão negativa em relação à vida útil da concessão da companhia. Eles estão se falando aqui sobre os ativos hidrelétricos, que vencem em 2032. E esse é um ponto que eu falo desde quando era a STET, onde esses ativos vencem em 2029. Parece que todo mundo ignorava essa questão. É um ponto a se destacar. Então, você só vai investir em uma empresa que tem um ruído desse, quando ela dá uma oportunidade um pouco mais bacana. Em 2029 não está tão longe. Foi estendido ali pela questão do repactuamento do mais para 2032. Em 2032 é o vencimento. Ponto final. O que vai acontecer? Vai renovar? Vai vender? Fica a dúvida. O que parece é que a empresa vai vender esses ativos. E esse risco a gente já emenda no ponto aqui do curtaimento, né? Que é, se a empresa vender os ativos eólicos, ou mesmo que deixe até o vencimento de 2032 e não renove, ela vai ficar totalmente aqui exposta a eólicas, um pouquinho solar também, mas vai ficar muito exposta ao curtaimento. E aí, é um risco que tem que ter em mente. E aí, um ponto importante é a gente fazer uma comparação com a Aura Energia. Os contratos da Aura Energia são muitos mais longos. Veja os vídeos que eu falo da Aura Energia. Veja o ponto de equilíbrio que a Aura Energia busca para os seus portfólios. É muito nítido. Eles falam aonde eles estão e aonde eles querem chegar. Então, eles mostram ali. É isso que nós vamos estar fazendo. Vamos estar buscando equilíbrio entre eólicas, solares e hidrelétricas. Então, eles têm aqui um plano ao qual eles estão buscando constantemente. A S-Brasil parece que é um negócio feito meio que na correria. A gente não sabe nem se ela vai vender a empresa, se ela vai vender os ativos eólicos, aliás, os solares. Como é que vai ficar esse negócio? Está incerto. Nós não temos certeza. Então, a S-Brasil, na minha visão, só vale quando tem um grande desconto. E aí, o B.S. acaba citando aqui alguns pontos que poderiam melhorar para a empresa, como algumas funções aqui e aquisições que poderiam trazer maior sinergia, redução dos custos e tudo mais. Então, vamos resumir aqui a situação da S-Brasil. Vocês vão ver o porquê que eu encaro a S-Brasil cada vez mais, conforme vai ser as notícias, como um case aqui de curto, médio prazo. Ao longo prazo, talvez, recuperando essa cotação, talvez ela vire Aura e Energia, talvez ela vire Eletrobras, talvez ela vire Ainge. Então, olha só, vai vender ou não vai? É uma grande dúvida que prejudica exatamente o longo prazo. Como é que fica? Vai vender só as hidrelétricas? Vai vender a empresa inteira? Se vender a empresa inteira, vamos ganhar um bônus aqui de curto prazo. Então, por isso que eu não venderia hoje as ações a mercado. Preço de energia? Isso aqui, pra mim, não é um problema. Na verdade, é uma oportunidade. Estamos comprando aí ao som dos canhões. Dívida? Também é meio que comprar o som dos canhões, só que a dívida da empresa está tão pesada ao ponto que ela vai continuar apanhando, vai continuar aqui pagando baixos dividendos. Então, é um case que vai demorar mais a recuperação do que eu imaginava lá atrás. Mas tudo bem, é só questão de tempo ali. O grande problema adicional foi uma série de incertezas que a empresa trouxe, inclusive, nessa dúvida aqui do portfólio. Temos a concessão da hidrelétrica, que sempre foi um ponto ao qual eu sempre comentei aqui com vocês. Pra mim, isso aqui é um problemaço. É por isso que eu não compro a S-Brasil a soma de R$10. É um problemaço aqui. Isso aqui afeta não só a incerteza que vai acontecer ali em 2032 ou antes, quando ela for vender isso aqui, mas também o equilíbrio do portfólio de energia e também mais exposição ao curtarmento, por exemplo. Então, o equilíbrio de portfólio é um exemplo que a Aura Energia traça ali muito nítido pra gente. Será que não é melhor uma empresa que está falando ali o que ela vai fazer e vem buscando isso? Às vezes tem isso também, né? E por fim, temos aqui a eficiência das eólicas, mas a própria empresa falou ali que ela passaria depois da aquisição por torno-naldo aqui em alguns ativos, que iria melhorar, então também não posso classificar. Ela tem aqui aí acompanhando como é que vai acontecendo aqui o turnaround desses ativos aí, né? Enfim, então a gente vê que realmente o que a OBS pontua aqui tudo são problemas reais. Alguns deles são pontuais, o que fazem disso uma oportunidade. Outros trazem um pouco de incerteza, como aqui a eficiência e o curtarment. Outros são até meio que negligenciados pelos investidores, como aqui a concessão das hidrelétricas. E tem o ponto de curto prazo que pode acabar, ironicamente, sendo positivo, né? Se ela for vendida ao mercado em curto prazo, é bom. Mas no longo, o cara perdeu uma oportunidade de ter uma recuperação nessa empresa no longo prazo. Mas aí lembre-se que tem outras empresas aqui na bolsa que estão descontadas. E deixa nos comentários o que você acha de tudo isso. tem comprado a S-Brasil ou a Cozum? Um abraço e até o próximo. Valeu!